3 curiosidades fascinantes sobre os tubarões. Os tubarões são algumas das criaturas mais fascinantes e mal compreendidas dos oceanos. Hoje, vamos explorar 5 curiosidades surpreendentes sobre esses magníficos predadores. Curiosidade 1. Evolução milenar. Os tubarões existem na Terra há mais de 450 milhões de anos, o que os torna sobreviventes de diversas extinções em massa. Curiosidade 2. Diversidade de espécies. Existem mais de 500 espécies de tubarões, variando em tamanho, forma e hábitos alimentares. Desde os gigantes tubarões-baleia até os pequenos tubarões-lanterna. Curiosidade 3. Sentidos afiados. Os tubarões têm sentidos impressionantes, incluindo olfato, visão e eletrocepção. Os tubarões desempenham um papel vital no equilíbrio dos oceanos. Vamos aprender a respeitá-los e protegê-los para garantir que esses predadores magníficos continuem a nadar em nossos mares.